O que é a torcida Vazcaína? O que é a torcida Vazcaína? E a gente precisa disso. Então Rossi, oficialmente bem-vindo novamente a uma casa que é sua e você tem sido recebido dessa forma porque você se sente casa aqui e isso desde o primeiro passo seu aqui dentro, que nos ajude muito nessa nossa caminhada de sair da situação que nós estamos e nós já começamos a sair e nós vamos continuar saindo. O contrato do Rossi é um contrato até o final do ano com uma renovação automática de uma meta simples que nós vamos atingir, não é você que vai atingir, nós vamos atingir e vai nos ajudar demais aqui. Seja bem-vindo, está pronto para jogo, está à disposição da comissão técnica, já está treinando e que seja muito vitoriosa a sua passagem aqui novamente pelo Vasco. Está pronto para jogo, está pronto para jogo, está pronto. Passa. Oi. Passa. Oi. Virou? Rossi, bom dia, bom dia ou boa tarde? Bom dia, né? Rossi, eu fiquei pensando em várias perguntas para fazer para você, mas eu vou mudar, porque eu, olhando o Paulo falando de você, eu vi a sua emoção, você... Você está emocionado, cara? Estou sentindo você até meio balançado aí, soprando, meio nervoso. Como é que está sendo essa volta para você, cara? Essa emoção de quatro anos depois voltar ao Vasco numa condição diferente, você não tinha isso aqui na sua época em 2019, CT, um clube mais estruturado, pagando em dia, você sofreu muito lá há quatro anos atrás, como é que está o teu sentimento? Você está emocionado nesse momento, cara? Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Saudações, vascaíras. Estou emocionado, estou feliz, estou motivado. uma emoção de tudo isso. Diferente, é um novo Vasco, um Vasco diferente, pessoas novas, velhos conhecidos também. Então, estou muito contente, muito feliz, muito motivado, como sempre estive. E já à disposição do professor, se precisar de mim já para seguir, eu estou aí, treinando forte e disponível já. Boa tarde, alguém do canal Futebolau, seja muito bem-vindo de volta ao Vasco, ao Rio de Janeiro. Não sei se se lembra, uns dois anos atrás, a gente tem um amigo em comum, Denil, o irmão do Paulo Vito, que é cria da base do Vasco. A gente teve uma conversa e estava até brincando. Falei, pô, você fala muito do Vasco em entrevista, da relação que você tem com o clube. Você tem uma entrevista sua que viralizou na torcida do Vasco, de que você não ia colocar o clube na justiça. Fala um pouco mais desse seu carinho. O que o Vasco brotou no seu coração? Qual é a relação hoje que o Rossi tem com o Vasco? O torcedor tem uma identificação muito forte com você. Naquele dia você até me falou, cara, eu joguei em outros clubes grandes, mas a repercussão que eu tinha na rua não era igual desde quando eu passei a jogar no Vasco. Fala um pouco mais dessa relação. Quase que umbilical sua hoje já com o Vasco. Obrigado. Fala, Denil. Cara, o jogador que veste a camisa do Vasco e joga em São Januário principalmente, se ele não se identificar por inteiro com o Vasco, ele tem que parar de jogar futebol. Porque foi isso que aconteceu comigo, cara. Quando eu joguei eu senti a energia da torcida, senti o carinho dos funcionários, porque quem trabalha no Vasco é o Vasco de verdade. Então comigo não foi diferente. E me arrependo muito de ter saído de verdade. Fiquei três anos e meio longe e me arrependo demais de ter saído. Mas deixou o Irbão comigo e me trouxe de volta para casa. Rossi, boa tarde. Estou bem? Eduardo Ferrari. Rossi, queria que você comentasse, se você pediu algumas vezes no passado recente, para voltar para o Vasco. E se você tem algum jogador de referência no Vasco, no passado, no ídolo, por exemplo, que você viu jogar, abraço e sucesso. Obrigado. Acho que na Série B, na Série B teve um momento na minha passagem pelo Bahia, que eu não estava jogando com frequência. Cheguei a ligar para o Fabiano, que é um amigo que trabalha aqui no clube. Se precisasse, eu voltaria. Eu não sei se o Bahia liberaria na ocasião. Sobre a segunda pergunta, o Edmundo nunca esconde de ninguém, que sempre foi meu ídolo. E é uma referência para mim. Sempre que estou indo nos jogos, procuro ver os vídeos dele, sempre. Então, sempre vai ser minha referência. Cara, na verdade, eu já estava negociando com o clube de fora. Já tinha umas conversas com outros clubes daqui também. E eu achava que não voltaria mais. E já estava me organizando para sair do país de novo. E quando chegou a proposta, a conversa com o Vasco, eu parei de negociar com os clubes de fora. E agradeço o Túlio também, que é meu empresário. Túlio de Melo. Que conversou com o Paulo e foi de imediato. De bate pronto já, quando já era um desejo meu antigo de voltar. Então, foi bem rápido, foi bem tranquilo. Rossi, prazer. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. O torcedor tem uma memória afetiva muito grande com você, né? Só que você saiu daqui de até três anos e meio, que você até citou. Depois você passa pelo Bahia e vai jogar na Arábia. Onde o nível técnico é muito diferente em relação ao futebol brasileiro. O que o torcedor vai encontrar desse Rossi, que volta três anos e meio para o Vasco? Então, Fábio, diferentemente do que as pessoas imaginam do campeonato saudita, é um campeonato que permite oito estrangeiros. Então, é um campeonato muito forte. Vocês vão perceber agora nos jogos que vão ser transmitidos, se eu não me engano, esse ano agora, para a TV brasileira. É um campeonato muito forte. E, geralmente, os sauditas que jogam são os melhores de suas equipes. Então, é um campeonato muito forte. E exige muito do atleta também. Então, obviamente, o meu último jogo foi em abril. Estava treinando, mas não é a mesma coisa. Mas, como sempre, me doei dentro de campo. Estou bem fisicamente. Claro, o ritmo de jogo vai faltar um pouco. Mas estou à disposição. Bom, acredito que, se não nesse jogo, no próximo, no Maracanã, eu acho que no Maracanã, não sei se foi decidido, já vou estar quase 100% para o jogo. Boa tarde, Rossi. Alan Santos, do BTB Sports. Você esteve aqui em 2019 e também lutou contra o rebaixamento. E naquela oportunidade, o Vasco se livrou do rebaixamento. E isso trouxe para você essa responsabilidade. Você trouxe para você esse mais, como posso dizer, mais essa responsabilidade. Eu queria saber agora o que você passa para os jogadores que foram contratados esse ano e não tem essa identificação com o Vasco ainda. Eles estão construindo. A gente foi passando nos jogos, vendo os jogos, que esse foi um peso psicológico nas derrotas. O Vasco estava com o astral lá embaixo. O que você passa para esses jogadores sobre a experiência de 2019 para o dia de hoje? Para o Vasco sair dessa situação. Olha, eu acredito que é se entregar ao máximo, cara. O que é o Vasco, o Vasco tem que se entregar. E pelo que eu percebo do Ramon, nosso treinador, ele tem passado muita confiança para os atletas. E o que faltava, acho que acompanhando os jogos, era realmente confiança. Então, no último jogo, foi providencial a vitória. Foi de suma importância ter vencido. Porque o ambiente de vitória é um ambiente de alegria, né? Um ambiente mais leve, mais solto. E graças a Deus, chupir quente, foi assistir o jogo e a gente conseguiu a vitória. E o professor tem passado isso. Confiança, seu auxiliar também, tem passado muita confiança. E é o que os atletas estavam precisando. Dessa confiança. Rossi, além da questão técnica, você também é um cara que procura trazer alegria, né? De alguma forma. E você até no vídeo de apresentação usou a cabeça do Almirante. Lembrando daquele jogo que você colocou a cabeça do Almirante também. E falar um pouquinho dessa alegria, que é importante também, né? Passar para o torcedor Vasco aí num momento difícil. Também amenizar um pouquinho a situação. E essa alegria que você passa aí com essa comemoração. Exatamente. Um episódio muito bacana, outro marcante. Da minha primeira passagem. De ter comemorado o gol do Guarim com a cabeça do Almirante. Claro, o ambiente, como eu falei, o ambiente de vitória é um ambiente de alegria. E a gente já é muito contente de saber que os ingressos lá em Bragança já foram esgotados. E a gente espera que no Maracanã, no próximo jogo contra o Atlético, também a nossa torcida possa lotar. Que quando ela está com a gente, com o time, é difícil de vencer a gente. Então, a gente conta com o apoio do torcedor, como sempre precisou. Olá, Rossi. Boa tarde. Al Silva do Anse. Seja bem-vindo, novamente, ao Vasco. Na época, em 2019, você jogava muito pelo lado direito do campo, em ponta, bem agudo, jogando bem na frente. E com o Ramon Dias, quem está jogando desse lado do campo é o Orejano e, às vezes, o Gabriel Peck. Mas também o Ramon, em um jogo, colocou três zagueiros e tendo ali a possibilidade de um ala. Eu queria que você falasse aonde você pode e quer jogar, se tem uma preferência, e também se sente à vontade para fazer uma ala, uma linha mais no meio campo. Como é que, taticamente, você pode ajudar esse time, que é um time muito jovem, mas tem o Orejano e o Gabriel Peck, que são jovens, hoje, atualmente, como titulares. Obrigado. Eu faria tranquilamente a ala direita, mas a minha posição de origem é ponta direita. Então, na minha primeira passagem, a gente não tinha uma referência como a gente tem hoje, com o Vergete. Lembro que na minha primeira passagem aqui tinha o Maxi, mas não começou o Brasileiro. Depois o Marrone fazia nove, depois o Ribamar também fazia. Tiago Reis também fazia. Então, hoje, a gente tem uma referência de verdade. Um camisa nove tem o Cebar também. Então, isso ajuda muito no meu jogo. Como sou um jogador muito agudo, pelo andar do direito, então, me ajuda a ter nove referências na frente. Então, é a minha posição de origem. Se o professor precisar, também, pelo lado esquerdo, vou fazer. Mas acredito que o Rossi 100% pode ajudar, realmente, no lado direito. E só quem ganha isso é o Vasco, porque também tem o Regiwano, tem o Peck, né? Então, quem ganha é o Vasco. Rossi, boa tarde. Emanuele Ribeiro, do GE.globo. Bem-vindo de volta ao Vasco. Obrigado. Você já falou aí sobre questão física, sobre a sua disposição já para voltar a jogar. Tem alguma previsão de quando você vai poder entrar em campo, até porque você já estava parado, já tinha um tempinho, tem uma previsão para recuperar esse ritmo de jogo? E falando sobre sua identificação com o Vasco, que você falou muito aqui hoje, a gente vê que o Vasco fez uma reformulação muito grande no elenco esse ano, com vários jogadores jovens, jogadores novos também, que estão tendo o primeiro contato com o clube nessa temporada. Qual que é a importância de trazer um cara identificado, que já conhece esse clube? E o que você já falou para os seus companheiros aí, sobre o que significa o Vasco, no sentido de motivá-los, de melhorar essa parte psicológica? Eu acho que gradativamente vou ganhando ritmo de jogo, acho que dois jogos aí no terceiro já deve estar 100%.